Bom dia galera, esse daqui é um friote do cruzamento da Chitara, Bum Force Chitara com o Sunshine Bulls Cache. Esse friote aqui foi para o evento de Itu, NBC. O pessoal fez bastante pergunta lá e tinha bastante dúvida. O pessoal estava me chamando no WhatsApp para sanar algumas dúvidas, então eu resolvi gravar um videozinho curto para falar sobre essa linhada aqui. Esse cãozinho aqui está reservado para um criador do interior, deve ir embora na segunda-feira. Eu tenho mais um irmão dele, chocolate, e tenho um irmão branco com chocolate, malhado. Então esses friotes são do cruzamento da Chitara com o Sunshine Bulls Cache. A Chitara é uma tricolor chocolate filha do Bum Force Pasha of Iron Hands. Traz no pedigree caramel, tiran, dragon, diesel, entre outros bulldogs tricolores chocolates do canil Bum Force lá da Orlando. Esse carinha aqui está com 90 dias, vai fazer 90 dias. Está com 13 quilos. Então a proposta de um old mais pesado, mais baixo, porém com uma passagem de ar mais livre, menos braquiocefálico. Então tendo um pouco mais de funcionalidade. Para quem quer essa proposta de old, esse cruzamento aqui veio um bom momento. Beleza? Valeu galera, abraço e até a próxima.